Música Estamos na Cachoeira do Moinho Tchup, piscina, quer dizer, partiu cachoeira Vem Yara, gente, olha a Yara Tchuma Yara Yara tem muita vergonha Música 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 Mera, eu tô aqui com a Yara que tá fugindo Entrou um cavalo dentro d'água Eu não sei o que fazer Olha o cavalo atrás Vou entrar, gente Me filma aí, pai, eu acho que eu vou entrar Música Vocês perceberam que a gente saiu rápido d'água? É que o tempo mudou de repente E quando se toma banho de rio Tem que prestar atenção nisso Porque se vem uma chuva Junto com ela pode vir uma tromba d'água E isso é muito perigoso Não é que logo depois começou a estivar assim, ó Música Vamos finalizar o dia Com uma coisa muito gostosa Que a Tia Marina fez Olha, gente É um pão meio pizza Tem um recheio muito gostoso A gente vai comer aqui Mas antes Deixa o seu like Se inscreva no canal aqui embaixo Clique no sininho das notificações E compartilha o vídeo, hein? Agora deixa a gente comer aqui Tchau, galera Mua, mua, mua Vê se vai Tchau Fui 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 Legenda Adriana Zanotto